Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a onda de protestos na França, que está realmente uma coisa impressionante. A impressão é que a França mergulhou num caos completo, está vivendo o momento George Floyd dela. Nos Estados Unidos, vocês lembram também, em 2020, teve uma onda de protestos muito forte lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Faz os 50 em números romanos, economia do War Thunder melhor que o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a França já prendeu mais de 900 pessoas na quarta noite de protestos, essa notícia aqui foi de ontem, 30 de junho, já teve mais uma noite de protestos de ontem para hoje, então a situação lá está muito crítica. Eu vou mostrar para vocês as imagens aqui da onda de protestos que está tendo lá, mas vamos entender por que isso começou. Isso começou, como você pode imaginar, há quatro dias atrás, quando um jovem, esse rapaz aqui, Nahel, de 17 anos, ele foi morto numa abordagem da polícia. Tinha uma blitz, ele estava com um carro, ele estava guiando sem carteira, ele passou na blitz, não quis parar na blitz, o policial atirou e acabou matando o Nahel. Mais um caso absurdo de excesso de violência policial, vocês sabem, eu sou libertário, eu não sou conservador, acho que a polícia, se a polícia está na dúvida, se ela não consegue saber que o cara é culpado, ela não deve fazer nada, é melhor do que isso. Melhor do que matar uma pessoa com excesso de força, como foi aqui. Da mesma forma que eu falei no caso do George Floyd lá, ah, mas o George Floyd era um caso que tinha uma ficha policial, não sei o que lá, e daí, isso justifica matar o cara? Não justifica, pô. O policial usou excesso de força, sim. A polícia estava errada, sim. Outra coisa que eu vou falar depois aqui é a reação que está exagerada, claramente como foi exagerada no caso do George Floyd lá, né? Então, o Nahel, de 17 anos, que é um descendente de árabes, né, que mora na França e coisa e tal, então suscitou toda essa questão de segregação, e preconceito e coisa e tal. Ele, como eu disse, ele passou pela blitz da polícia, não parou, o policial matou ele, e isso causou, isso foi o estopim dessa revolta toda lá na França, né? O rapaz, também, da mesma forma que o George Floyd, parece que ele tinha uma ficha corrida, ele já tinha alguns crimes na vida dele, mas, de novo, não justifica a polícia usar excesso de violência, né? Esse é o grande mal do Estado. É o que eu falo, tudo que o libertarianismo quer, tudo que o anarcocapitalismo quer, é justamente relações voluntárias, nunca o uso de violência. O Estado é errado, ele é antiético, justamente porque ele usa violência com pessoas pacíficas. E, naquele momento ali, o rapaz não estava fazendo nenhuma agressão a ninguém que fosse ali, não estava ameaçando a vida de ninguém. Estava passando pela blitz estatal. Se o guarda não tem como parar ele por meios pacíficos, deixa ele passar. Simplesmente assim, não tem por que atirar, matar a pessoa por conta disso. Ele não tem o poder de juiz para julgar se a pessoa está certa ou errada e executar a punição, né? Parece que o soldado já está preso, já foi preso por assassinato, o soldado que fez o tiro, e está muito certo, tem que prender mesmo. Agora, o que eu acho errado é o outro lado da coisa, né? Que é justamente as cenas de selvageria enormes que você está vendo aqui. Isso aqui é o pessoal jogando gasolina numa escola lá na França. E, de novo, eu vou falar aqui a mesma coisa que eu falei no caso do George Floyd. Eu acho que eu entendo a revolta da população islâmica lá na França, da população imigrante. De fato, é revoltante. Foi um crime absurdo isso daí. Agora, eles deviam direcionar essa violência deles contra a polícia, porque a polícia é que fez o ato, né? Essa ideia de que, ah, não, a polícia fez uma coisa errada com um rapaz aqui, eu vou queimar a loja desse outro senhor aqui, eu vou destruir a casa dessa outra pessoa aqui. Isso não tem lógica nenhuma. Não se deve descontar um ato de violência sobre outra pessoa que não tem nenhuma ligação com o fato, né? Em tese, eu não estou aconselhando a fazer isso, não, né? Mas, em tese, se o pessoal atacasse delegacias, atacasse prédios do governo, eu também acho que pode ser um excesso de violência, mas, pelo menos, estaria justificado nisso daqui. Você está agindo contra as pessoas que, de fato, causaram o problema, né? Mas não é o que a gente tem visto, né? Eles têm atacado bibliotecas, casas, carros na rua, lojas, muitos saques, um monte de loja com saque, coisa e tal. As pessoas parecem que não percebem esse problema, né? Você saquear a loja, parece muito legal. Uhul, se dei bem, saí de graça com produto, olha só. E as pessoas não percebem que, no final das contas, toda ação que você faz que é violenta, que não é uma ação consensual, ela cobra um preço. Ela torna a economia menos eficaz. É por isso que imposto é errado. Porque o imposto também é um roubo, né? É uma forma do governo roubar dinheiro seu, tirar dinheiro mesmo que você não queira dar pra ele. Da mesma forma, quando você faz uma pilhagem numa loja, quando você rouba uma loja, o que que tá acontecendo? Se a loja tiver seguro, muita gente, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas a loja tem seguro. Então não preciso me preocupar com isso, o lojista não vai ter problema. Sim, o lojista vai ter problema, porque, primeiro que pode ser que ele não tenha seguro, nem todo lojista tem seguro. E segundo, porque o seguro sobe de preço, né? Se você usou o seguro, você sabe como é que funciona. O ano seguinte, quando você renovar o seguro, o valor é mais caro, né? Então, no final das contas, as coisas vão ficar mais caras naquela loja, e se as pessoas protestam dessa forma, no lugar em que elas moram, elas não percebem que elas vão estar pagando o preço desse aumento das coisas ali na região, elas próprias, ao morar naquela região ali. Então, assim, é uma coisa que não tem sentido. Reações violentas, roubo, esse tipo de coisa, é errado por quê? Porque destrói valor na economia. Fazer relações voluntárias aumenta o valor, aumenta a alegria geral da sociedade, aumenta o ganho de valor percebido pelas pessoas na sociedade. É assim que você gera valor. Quando você faz a coisa de forma coercitiva, quando você rouba, quando o governo impõe alguma coisa, obriga alguma coisa, isso você queima valor, você destrói valor na sociedade. Enfim, é um absurdo isso daqui, como eu falei. De novo, eu entendo as pessoas estarem chateadas com o que aconteceu, de fato, é um absurdo completo, mas aí você vê aqui um prédio histórico aqui numa região, uma farmácia que foi destruída pelos... pelo pessoal que estava protestando, eu entendo a revolta deles, mas o que o dono da farmácia tinha a ver com isso? Da mesma forma que teve essa farmácia, teve vários outros negócios que foram para o saco, que deixaram de funcionar, o que vai prejudicar a vida de todas as pessoas ali, sendo que essas pessoas não tinham nada a ver com o caso. O caso foi horrível, concordo, foi um absurdo completo. O governo francês está usando cada vez mais violência para tentar acabar com os manifestantes, mas o grande... Aqui ele está colocando carros blindados para tentar conter os manifestantes, mas a gente viu o que aconteceu lá com o caso do George Floyd. O mais provável é que isso vai levar uma, duas semanas mesmo, até o povo se acalmar e parar sozinho. Esse tipo de revolta é difícil o governo conseguir controlar. É daquelas coisas que eu falo para vocês, o governo te vende segurança, diz que ele vai garantir a sua segurança e coisa e tal, mas é lorota, governo nenhum consegue garantir segurança de nada. Tem gente dizendo que a França agora colapsou. Também não é assim, gente. Os Estados Unidos também teve um momento, o George Floyd dele lá em 2020, vai ter muito prejuízo, vai ser uma coisa trágica. Ainda tem muita cidade lá nos Estados Unidos que desde 2020 não conseguiu recuperar. Mineápolis está com o centro da cidade todo destruído até hoje, porque a economia não recuperou depois da Covid e aquela quebradeira toda, um monte de loja quebrada. É o que eu falo, é uma coisa ruim para a economia do lugar. O governo diz que vai te dar segurança, mas não consegue fazer isso, na verdade. Agora, essa noite morreu a mãe do Nael, no meio dos protestos. Já morreram mais de 130 pessoas nesses protestos violentos. Isso aconteceu com o George Floyd também. Foi um absurdo a morte do cara? Foi, mas foi um absurdo também essas mortes todas depois disso, né? Não justifica você expressar violência contra outras pessoas aleatoriamente, no final das contas, né? E isso está gerando mais medo, assim, e lógico, olha só o que o Macron resolveu culpar por isso daí. Ah, o problema é a mídia social. Eu vou te falar um negócio. O desespero desses políticos de esquerda por conta das redes sociais é realmente alguma coisa que mostra o quão frágil eles estão, né? Ou seja, tudo é motivo para eles tentarem censurar a internet. Já estão dizendo que a culpa aqui é dele. Não foi o policial que matou o garotinho, não foram os vários grupos de imigrantes, a política de imigração da França. Alguns estão dizendo que a política de imigração da França é muito permissiva e coisa e tal. Eu não sei se é isso. Por isso, o que eu falo para vocês é que a França precisa de imigrantes. Não é à toa que a política é permissiva. Eles precisam de imigrantes, justamente porque a taxa de fecundidade lá é muito baixa. Então, não sei se é esse o caso, o que é o problema, mas certamente rede social é o que menos importa. Por quê? Porque se esse pessoal estava programando as coisas, estava programando os ataques no Facebook, eles vão migrar para o Twitter. Se estavam programando no Twitter, vão mudar para o Discord. Se estavam programando no Discord, vão para o Telegram. Cara, é impossível. Essa coisa de enxugar gelo do governo, de ficar culpando as redes sociais, ele acaba prejudicando um monte de gente honesta que usa a rede social para coisas pacíficas, para fazer negócios, para conhecer pessoas, para bater papo, e não está fazendo absolutamente nada para impedir crimes violentos. Porque crime violento, cara... Em último caso, o cara instala um Tor lá, um browser Onion Ring, com criptografia que eles não conseguem bloquear, e ele vai acessar fórum na Deep Web, e vai organizar os protestos do mesmo jeito. Essa ilusão que os políticos têm de que não é a rede social. Eles se sentem atingidos pelas redes sociais porque eles veem as críticas ali. E pode ser que o pessoal que está manifestando esteja organizando coisas em alguma rede social, até pode ser. Mas o fato é que, no final das contas, se você limitar essa rede social, eles vão usar outra coisa. Essa limitação só vai acabar servindo, enchendo o saco, das pessoas honestas que estão ali na rede social. O pessoal que é desonesto sempre tem uma camada mais funda da internet que eles podem ir para agilizar esse tipo de coisa. Na China, que o governo controla a internet inteira, o pessoal tem conseguido fazer isso, tem conseguido organizar protestos e coisa e tal, usando mecanismos cada vez mais profundos e coisa e tal. É isso daí. O mais curioso é isso. Os políticos de esquerda estão usando o pretexto dessa violência para limitar a internet. O mais curioso vai ser quando eles descobrirem que isso não vai ter efeito. Isso pode acabar com as críticas que eles veem na surface web, mas, no final das contas, essa coisa vai estar muito pior. Eles só estão escondendo dos olhos deles o grosso desse movimento na internet. A informação descentralizada e distribuída ela não tem como ser contida. E isso é um dos motivos pelos quais eu falo que a estrutura de Estado que nós temos hoje ela tende a acabar. O que a gente teria, uma forma de a gente garantir, uma estrutura de convivência pacífica entre as pessoas é justamente com as empresas de segurança privada, conforme o Hans-Hermann Hoppe coloca lá no livro dele The Private Production of Defense, A Produção Privada de Defesa, que é justamente aquela situação de você ter inúmeros governos. Ao invés de você ter um governo na França, que todo mundo tem que aceitar, você tem o governo lá do Macron, você tem o governo do pessoal árabe, você tem o governo de não sei mais quem, e cada um desses governos, a pessoa paga imposto para aquele governo, e aquele governo se encarrega de fornecer segurança para aquela pessoa. Como esses governos vão estar competindo, eles vão ter que dar um jeito de fazer segurança de forma efetiva, muito mais do que hoje. Hoje o Macron não precisa se preocupar, o que vai acontecer se ele não prover segurança? O pessoal vai reclamar, e pronto, só isso. Não tem mais o que dizer. Só tem eles para prover segurança para todo mundo, mas se você estiver no mercado, o grande medo dele é, se eu não prover segurança, o pessoal vai para o concorrente que proveu uma segurança melhor do que eu. E com isso você consegue, de fato, reduzir o preço do governo, porque também o preço que você vai pagar de imposto, aí no caso não é mais imposto, porque você está escolhendo para quem você vai contratar para a sua segurança, então é uma contribuição, é uma mensalidade, talvez. Isso também influi. Lógico, você não quer pagar caro pela sua segurança, você quer segurança pelo preço razoável. Enfim, eu só consigo ver essa alternativa a longo prazo, porque essa ideia que a esquerda tem de que vamos censurar as redes, que a gente consegue apaziguar o povo. Isso não vai acontecer. A sociedade tende a se fragmentar cada vez mais daqui para frente. A solução é o anarcocapitalismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí Yeah E aí E aí E aí